Música Rapaz, logo a filha do Zé Pô Eu não quero joia, eu não quero carro Você lembra da nossa fazenda O gadu que meu pai tinha era bem cuidado Seus cavalos eram respeitados O seu gado era procurado em toda região Seu pai sempre elogiava ele Falava que ele era um grande vaqueiro Mas por trás de uma grande inveja E veio meu pai arando a terra E fazendo o que mais gosta São dois fazendeiros conhecidos De repente virar inimigo Por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo Prefiro ser nosso inimigo Do que ver nós dois felizes O meu pai me fez uma proposta Filho, eu sei que é dela que você gosta Esqueça essa mulher Filho, fala o que é que você quer Pra esquecer a filha do Zé Filho, me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são intrigados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de venda Quero ser feliz e mora na fazenda Choro noite e dia e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado São dois fazendeiros conhecidos De repente virar inimigo Por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo Prefiro ser nosso inimigo Do que ver nós dois felizes O meu pai me fez uma proposta Filho, eu sei que é dela que você gosta Esqueça essa mulher Filho, fala o que é que você quer Pra esquecer a filha do Zé Filho, me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são intrigados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de venda Quero ser feliz e mora na fazenda Choro noite e dia e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Choro noite e dia e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado Alô galera do YouTube Não se esqueça de dar um joinha E se inscreva em nosso canal Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento E aí E aí E aí